E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje pra fechar o ano, galera com chave de ouro, trazendo um videozinho de Modern Combat 5, molecote, exatamente. Não abandonei o jogo, por mais que muitos pensem dessa forma, tá ligado? E essa gameplay, assim, já aviso de antemão que ela não é atualzona, tá ligado? Ela não é uma gameplay atual. Ela faz um tempinho que tá aí na casa já, que eu sempre tenho um acervo, né, guardado, tá, uns vídeos reservas. E eu achei que eu joguei razoavelmente bem nessa gameplay e resolvi trazer. E eu queria, assim, galera, primeiro, desejar um feliz ano novo pra vocês, tá ligado? Prosperidade, saúde, paz, amor, harmonia. Muito obrigado por vocês estarem em 2016 comigo. 2016 foi o maior salto que meu canal já teve. Eu fui de 3 a 12 mil inscritos, tá ligado? Em pouco tempo, galera. Em pouco tempo. Eu lembro que na metade do ano eu falava que minha meta pro fim do ano era 10 mil inscritos. Eu já achava meio audaciosa. Eu cheguei em 12, tá ligado? Então, assim, foi superação total. E eu só tenho a agradecer vocês. Eu queria esclarecer algumas coisitas. Primeiramente, espero que em 2017 você possa estar comigo novamente, tá ligado? Contribuindo para o canal. E, ao contrário do que muitos pensam, não abandonei o jogo, tá, galera? Primeiro, meu canal nunca foi focado em MC5 somente. Meu canal sempre foi focado em FPS. E agora eu tive a oportunidade de estar investindo num console de última geração para aumentar o acervo do canal. Sendo que, antigamente, eu já tinha um PlayStation 3. Eu já jogava jogos de console. Os mesmos jogos que eu estou trazendo hoje, Battlefield 4, Cold. Eu já jogava naquela época. Eu só não trazia para o canal porque eu não tinha placa de captura. Porque é 800 contra uma placa de captura. Entendeu? Senão, já teria jogos de console no canal há muito tempo. Entendeu? E agora o PlayStation 4 já tem a possibilidade de gravar gameplay. Então, por isso que eu estou trazendo. Tá ligado? E, assim... Um dos motivos maiores de eu não estar trazendo MC5 com tanta frequência é o lag. Primeiro. Primeiro, absolutamente, assim... Eu vou ser bem claro com vocês. O jogo está tendo muito lag. Todo mundo sabe. É de conhecimento de todo mundo. E meu canal sempre foi reconhecido por ter qualidade nos vídeos. Qualidade na narração, qualidade na edição, qualidade na imagem. Aí você acha que eu vou estar sendo justo com vocês? Está trazendo gameplay de MC5 travando, cheio de lag só para ter visualização? Mil, duas mil visualizações por vídeo? Entendeu? Só para continuar ganhando inscritos? Eu estava ganhando 100 inscritos por dia. Por dia, tá ligado? Em 15 dias eu estava com mais de mil inscritos a mais no canal. Você acha que para mim não seria viável eu ficar trazendo um monte de vídeo aí, cheio de lag? Mas, mesmo assim, como vocês gostam de mim, vocês iam continuar assistindo, apoiando, dando like? Eu ia continuar crescendo? Entendeu? Agora... Tá ligado? Analisa esses aspectos aí e vê que o que eu estou fazendo com vocês é sendo justo, mano. Entendeu? Quando tiver a oportunidade de gravar o jogo que nem está aqui de fundo. Essa gameplay que está rolando, a gameplay sem lag, tá ligado? Está tendo umas travadinhas devido à conexão. Você vê um delay aí. Mas, mano, um redping e tal, isso é conexão. Mas o jogo nessa época estava rodando fluido, pelo menos para mim. Eu não tinha problema com lag. Eu estava gravando aí em 720p, mano, sem abusar do meu dispositivo. Entendeu, galera? Então, assim, quando houver essa oportunidade, com certeza irei encher aqui de vídeos de Modern Combat 5. Agora, o que eu não quero fazer com vocês é sacanagem, tá ligado? Ficar trazendo vídeo cheio de lag, gameplay cheio de lag, só para continuar ganhando visualização, para mim, é estar enganando vocês. E não é o que eu quero, tá ligado? Espero que vocês tenham me entendido. E eu continuo, sim, jogando o Modern Combat 5, tá? Estou jogando um pouquinho no iOS, principalmente para upar a conta. E é isso, galera. No mais é isso. Como eu disse, feliz ano novo para vocês. E tamo junto. Valeu, falou, eu fui. Eu.